O objetivo do governo Lula é digitalizar as micro, pequenas e médias empresas para melhorar a qualificação, ganhar produtividade e reduzir custos. O Senai vai, faz o diagnóstico, qual é o problema, como melhorar a sua produtividade. O Sebrae vai e faz o projeto e o BNDES, Embrapi e Finep financiam. E como é inovação, TR. Então é menos que a inflação, é juros praticamente zero, juros real zero. As novas metas da Missão 4 de transformação digital, de transformar digitalmente 25% das empresas brasileiras até 2026 e 50% dessas empresas até 2033, com um conjunto de tecnologias como Big Data, computação em nuvem, inteligência artificial. O plano de transformação digital do programa Brasil Mais Produtivo será coordenado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Para a entidade, é fundamental que as empresas do século XXI sejam digitalizadas. É imperativo para as empresas estarem digitalizadas, estarem operando digitalmente com seus produtos em plataformas de comércio eletrônico. Então, isso está em sintonia com a Missão 4 da nova indústria Brasil, que é a transformação digital. Quanto mais digital as nossas empresas, maior a probabilidade delas conseguirem exportar e ganhar novos mercados. O presidente em exercício também anunciou para os empresários o avanço do programa de depreciação acelerada, ou seja, o estímulo para que as máquinas das indústrias sejam trocadas em intervalos menores. Quando a gente verifica por que o Brasil tem um crescimento menor nas últimas décadas, especialmente na indústria, a gente vai verificar que é custo Brasil, baixa produtividade e baixo investimento. A depreciação acelerada vem ao encontro de trazer mais investimento e melhorar a produtividade. Nós temos convicção de que essas ações, em prol da melhoria da produtividade da indústria nacional, elas trarão resultados muito pujantes, especialmente com a redução das desigualdades e com o desenvolvimento social de nosso país. Nós vamos lançar em outubro uma linha de crédito com recurso da TR, especificamente para micro e pequena empresa, é lógico que será através de repasse, através dos bancos e para aquelas empresas que tenham projetos de digitalização aprovados pelo Senai. O governo tem como meta digitalizar 200 mil empresas até 2027, sendo que 93 mil delas terão atendimento presencial. Só no Brasil mais produtivo são mais de 2 bilhões de reais. O Brasil voltou a ter política industrial, o Brasil ficou 7 anos sem política industrial. O presidente Lula, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, lançaram o Nova Indústria Brasil. Não existe país no mundo desenvolvido sem uma indústria forte. Então, o Brasil voltou a ter política industrial e só no Brasil mais produtivo, esse programa para as pequenas, médios e micros, são mais de 2 bilhões de reais. Que não existiam no Brasil e agora existem.